Ativar armadilha. Mas vamos ativando daqui, né? Vaza. Calma, só vou atirar quando for necessário. Headshot? Ah, ele se mexeu. Ah, dava para interferir nele ali. Esse cara não vai vir para cá, não? Ah, eles me viram. Vem para cá, vem que a armadilha está coisada. Eu pego vocês. Vem, vocês já sabem onde é que eu estou. Eu não quero vir por quê. Eu estava ali para ativar a armadilha, mas eu não já ativei? Bora, ativa. Ativa. Tomou um, hein? Pode coçar que eu sei que doeu. Pronto, menos um. Bora, amigo. Você vai ter que vir para cá, não adianta. Peguei munição. Sai fora, sai fora, sai fora. Como assim? Onde que eu posso? Eu sei que apareceu um negócio lá, mas... Eu não posso interferir daqui. Bora, filho. Eu podia ter explodido esse negócio aqui. Deixa ele aí mostrar a cara ali. Bora, eu tenho todo o tempo do mundo. Vai, ele vai aparecer, ué. Cuidado! Morreu! Antes dele do que eu. Tem munição. O que é isso aqui? Mais munição. Estou com 170. Brinca. O que é isso? Vamos abrir. Esse negócio de ir correndo também não precisava ir correndo. E aí? Chegamos. Tem que encontrar a antena. Essa é gigante aí. 44 segundos. Vambora. Beleza. Não, 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 não. E ativou. Bom trabalho, Dalton Wolf. Estou impressionado. E era de propósito. Mas que porra é essa? Ainda acho que ele está aqui para salvar Londres. Acho que isso não vai acontecer. Você está aqui para ajudar no trabalho importante. Trabalho importante? Batar milhares de... Parféu. Exatamente. Para salvar o mundo. Sabe que muitos Londrinos já morreram, né? Pela peste. Pelo grande incêndio. Pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. Conversa fiada, rapaz. Ih, não teve jeito. E apagaram o Dalton. É. Então o nosso personagem não vai ser o Dalton. Começa então Watch Dogs Legion. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. O Dalton devastou três locais em Londres. As autoridades orientam os residentes a permanecerem em suas casas enquanto a situação se desenrola. Agora acho que eu vou ter que escolher um do... Ou acho que é agora que a gente forma o nosso personagem, né? Iniciar uma marcha com velas para que milhares de famílias pudessem expressar seu luto e, em geral, a cidade inteira. É, nesse jogo você pode escolher personagens diversos. Cada um com uma habilidade diferente. Recebeu um mandato para defender Londres. Cass prometeu caçar o DedSec. Albion. A Albion utilizou sistemas de inteligência artificial de ponta e drones autônomos para capturar os últimos membros do DedSec. Uma advertência clara... É, pelo jeito foram capturados sem vida, né? Estão relatando números recordes devido ao aumento da eficiência produtiva e distribuição provocado pelo uso de tecnologias desenvolvidas inicialmente para propósitos de segurança. É, o submundo, rapaz. Vamos ter que se entranhar no submundo de Londres aí. Se for estendido indefinitivamente pelo governo, a vida começa a voltar aos padrões normais. Toques de recolher e restrições de viagem foram retirados nos distritos graças aos... ...as rebeliões em Trafalgar Square não passam de completo exagero. Uma narrativa alimentada por oportunistas estrangeiros nas mídias sociais. A Albion já fez a detenção... Ih, rapaz. Cultuando o capeta aí que negócio é esse. Quase errada essa. Em relação a ação de fake news, as teorias que persistiam nos recantos sombrios da internet, alegando que o grupo terrorista DedSec não participou dos atentados, foram todas rejeitadas. Nossos próprios repórteres não encontraram um único londrino capaz de defender tais acusações. Os vagos não se importam qualquer outra história. É, vamos começar então. O que a gente fez foi o prólogo, né? Com 007, Troféu. Um novo mundo. Vamos lá. Ele não aparece para vocês por algum motivo, né? Mas aparece para mim. Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o DedSec sozinho. Desafrio principal concluído. Vamos invadir o CTOS de Londres para ver quem dá disponível. CTOS. Cara, isso lembra muito Assassin's Creed. Oi? Eu sou o Claire Walters e na Rádio Bucanir dessa semana estaremos discutindo o grupo de hacktivistas e supostos terroristas. É, eu sei. Tem que ir para ele lá. Na chegada temos o Colin. Colin, qual é a sua opinião? Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o DedSec na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilados. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha para a tua! Ih, estão andando com a X para pular. Ué. Bom Colin, é só olhar para o histórico de ações não violentas deles. Ah não, é pular o... Aquele quadrado ali serve para pular o diálogo. Segura o triângulo para entrar. L1 para hackear. Transferimos um vírus. O que você acha de tudo isso? Para mim não há dúvidas de que o DedSec... Tem que ir para lá. É terrível pensar que por anos abrigamos elementos tão perigosos. Terroristas entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres? Como o Clã Kelly? O Clã Kelly pode no máximo colocar fogo na sua loja e tentar te matar. Mas nunca explodiriam todo o parlamento. Eu sei, mas eu quero ver o que tem dos lados primeiro. O pseudônimo é para se proteger? Claro. Todo mundo devia usar um. Para que facilitar as coisas para eles? Ainda mais agora que vimos do que são capazes e até que ponto podem chegar. Espera aí. Você está falando do governo? Está sugerindo que o governo é responsável pelos atentados? O Clare, vai por mim. Eu tenho que ir nos dois ali. Beleza. Falta aquele último. Iniciar o DedSec e acesse os grupos da CTOS. Grupos acessados. Mostrar controles. Quem são esses homens e mulheres que recebem salários suntuosos para garantir a defesa da cidade? Hackear. Eles estão nos protegendo? Vamos lá, entramos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.